E aí pessoal, hoje nós vamos pegar um arquivo PDF que está bloqueado para impressão. Na verdade isso é um recurso que você pode utilizar e algumas empresas utilizam, por exemplo empresas que vendem cursos, elas fornecem às vezes um material de estudo e esse material está bloqueado para impressão. Então o que nós vamos fazer aqui na verdade é liberar esse material para impressão, não estamos incentivando a pirataria nem nada, é só para auxiliar nos estudos mesmo. Então aqui a gente tem por exemplo esse arquivo, eu vou abrir ele. Nota que aqui já abrindo o PDF ele está com a impressora desabilitada. E aqui em cima a gente já pode ver que ele está protegido. Quando esse arquivo estiver protegido a gente pode fazer da seguinte forma. Eu vou abrir pelo Google Chrome, mas vocês podem abrir por qualquer navegador e acessar o site Cloud Convert. Se vocês colocarem no Google ele já aparece e eu vou deixar o link também aqui na descrição. Clicando nele, eu vou selecionar aqui para não traduzir a página, eu deixo ele em inglês mesmo, não tem necessidade porque é um passo bem simples. Seleciono os arquivos. Então eu vou selecionar o arquivo que eu quero desbloquear. Ele identifica que é um arquivo PDF e aqui eu coloco para unlock, destravar, desproteger. Aqui você pode proteger ou desproteger. Então a gente clica para desproteger. Ele já diz que está pronto e a gente precisa clicar aqui no Start Conversion para iniciar a conversão. Ele vai converter e criar um novo arquivo desbloqueado. Nesse ponto aqui ele está subindo o arquivo para o servidor deles, precisa aguardar um pouquinho. Isso vai depender de acordo com a sua internet e com o tamanho do seu arquivo. Às vezes ele demora até um pouco mais aqui, mas nesse caso foi bem rápido. E aqui você pode fazer o download dele. Só clicar em download. Ele vai fazer um download com o arquivo no final .1. E agora sim, esse arquivo vocês podem imprimir. Ele está liberado aqui para impressão. Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui não abri pelo Adobe. Ele acabou abrindo. Ele fez o download na pasta de downloads. Então ele está aqui. Eu vou copiar aqui. E vou jogar ele na área de trabalho. Tá vendo? Ele mudou só o final do arquivo .1, que seria uma segunda versão do arquivo. Agora eu vou fechar tudo aqui. E esse é o nosso arquivo original, que você não consegue imprimir, que ele está protegido. E o 15.1, ele não está protegido e liberado impressão. Esse aqui foi um pedido de um amigo e leitor aqui do blog, José Américo. E caso vocês tenham alguma ideia ou alguma coisa relacionada à informática, podem mandar no contato arroba o blog da informática.com.br, que nós estamos começando a produzir uma série de vídeos aí com ajuda aí para o pessoal. Tá bom? Um abraço. Até mais.